Fala investidor, tudo bem com você? Caio Azevedo do canal Educa e Investe falando. O canal que te ajuda a investir melhor. E no vídeo de hoje vamos falar de Itaúsa, uma das empresas mais queridinhas da nossa Bolsa de Valores. Mas você realmente conhece a Itaúsa, sabe como ela produz, o que ela produz e como ela lucra? Então fica comigo até o final do vídeo que a gente já te mostra os detalhes. Ah, mas antes de iniciar o vídeo já gostaria de te pedir aquele tradicional gostei. E para que você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva no canal, já ative o sino das notificações para você não perder nenhuma das nossas novidades. Então roda a vinheta que a gente já começa! Mas antes de começar a entrar nos detalhes sobre a Itaúsa, é importante lembrar que esse vídeo foi feito com base no evento realizado pela própria Itaúsa na data de 23 de setembro de 2020, que refere-se então aí à divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2020. E vale lembrar também que esse vídeo aqui não representa nenhuma recomendação nem de compra nem de venda da Itaúsa, ok? Mas agora vamos falar sobre a empresa. Mas afinal, o que é Itaúsa? Itaúsa é uma holding brasileira, ou seja, uma empresa que detém participações em outras empresas, ela é controladora do Itaú e possui participações relevantes em empresas como Alpargatas, Duratex, NTS e Itautec. Mas aonde está a Itaúsa? Bem, a Itaúsa está presente em mais de 50 países, principalmente por meio das empresas Alpargatas, que representam a marca Havaianas, muito forte mundialmente, e também do Banco Itaú. Essa imagem que vocês estão vendo na tela é justamente aí a presença da Itaúsa em nível global. A Itaúsa tem um controle familiar, principalmente expresso pelas famílias Setúbal e Vilela, que detém 34% do controle da empresa. Os outros 66% estão no free float, ou seja, estão no mercado. Desses 66% estão divididos em 45% entre brasileiros e 21% para estrangeiros. O presidente da Itaúsa é o Alfredo Egídio Setúbal, com formação em administração de empresas pela FGV e especialização na França. E ele também é membro da família controladora do Itaú, do conglomerado Itaú Uniban. E ainda, com relação à governança corporativa, a Itaúsa faz parte do segmento de listagem nível 1 de governança corporativa e possui aí dois tipos de ação. A ação ordinária expressa pelo código ITA-SA3, as ordinárias, e as preferenciais ITA-SA4. E ambas possuem 80% de tag-along. E agora vamos falar um pouco mais sobre as ações sociais que a Itaúsa promove em benefício da sociedade. E também a preocupação com o ISG. E eu vou explicar um pouco o que seria ISG, mas num vídeo mais adiante aqui no canal. Ok? Mas vamos lá. Só para a gente ter uma noção de como a Itaúsa é uma empresa resiliente e como ela tem de muito dinheiro em caixa, só durante a pandemia, a Itaúsa, juntamente com as empresas investidas, doaram o valor de 1,5 bilhões de reais para a compra, aquisição aí de utensílios, máscaras, respiradores para tratar, no caso, ajudar o país para o tratamento da pandemia do Covid-19. E essa preocupação com o ISG, que nada mais é que a preocupação com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança corporativa, reforça aí o compromisso da Itaúsa, da empresa, não só com sua base acionária, mas também com a sociedade e também com todo o planeta. E vale lembrar também que a empresa, aparentemente, não está envolvida em nenhum escândalo, seja ele de lavar dinheiro, de corrupção ou em outros crimes aí que envolvam a imagem da instituição. Isso é um ponto muito positivo. E o que os resultados da Itaúsa nos mostram? Apesar dos efeitos da pandemia do Covid-19, a Itaúsa conseguiu oferir um lucro de 2,5 bilhões no primeiro semestre de 2020. E esse resultado, apesar de ter sido 53% menor comparado ao mesmo período do ano anterior, mostra, sim, a resiliência dessa empresa em garantir um fluxo de caixa e continuar gerando lucro para os seus acionistas e também um valor para toda a sociedade. E a estrutura de capital da Itaúsa nos mostra o seguinte, a empresa tem 52 bilhões em patrimônio líquido e, desses 52 bilhões, apenas 6%, ou seja, aproximadamente 3,7% é de passivos. O que representa que a empresa tem boa margem de construção de capital próprio e também tem baixa alavancagem e baixo risco. E com relação aos dividendos, é, você já deve saber, aqui no canal nós adoramos dividendos. Teve uma redução natural no fluxo de dividendos, muito por conta da crise causada pela pandemia do Covid-19. E essa redução no dividendo da Itaúsa é muito explicada pela resolução 4820 de 2020 do Bacen, que limitou a distribuição de dividendos das instituições financeiras, ou seja, o Itaú, que é um grande provedor de lucros para Itaúsa, teve que, obrigatoriamente, reduzir a sua distribuição de dividendos. E, com isso, a Itaúsa foi diretamente impactada por essa resolução. Mas perceba que essa norma, essa obrigatoriedade de redução da base de dividendos, ela é temporária. E nós acreditamos muito que, quando o Itaú voltar a poder distribuir o volume de dividendos que ele está sendo represada nas provisões de devedores duvidosos, certamente esses dividendos irão ser revertidos para os acionistas, tanto do próprio Banco Itaú como para os acionistas da Itaúsa. E, apesar dessa redução drástica no potencial de dividendos da Itaúsa, nos últimos 12 meses, a Itaúsa distribuiu R$0,54 por ação. E, se considerarmos a cotação do fechamento de hoje, onde a cotação fechou a R$8,85, chegaremos aí a um dividend yield de 6,10% ao ano, ou seja, muito superior à taxa Selic. E é justamente isso aí que eu queria contar. A Itaúsa, nos últimos anos, vem distribuindo uns dividendos maior que a própria taxa Selic, que atualmente está em 2% ao ano. E o que podemos esperar da Itaúsa no futuro? Bem, no evento realizado para divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2020, o presidente Alfredo Egídio Setúbal destacou os seguintes pontos. O compromisso da Itaúsa em distribuir os dividendos vindos dos lucros do Itaú e das demais empresas do conglomerado, ela reter esses dividendos para reinvestir em outros negócios. Os dividendos da Itaúsa aumentarão na mesma proporção que os lucros do Itaú aumentarem. A Itaúsa está procurando investimentos aí na ordem de 1,5 bi a 2 bilhões de reais em empresas que principalmente, primordialmente, têm um controle familiar. E esses investimentos serão no Brasil e primordialmente nos setores ou industrial ou de serviço. E os investimentos financeiros continuam a cargo exclusivamente do Banco Itaúsa. Não está nos planos da Itaúsa migrar para o regime do novo mercado de governança corporativa. E, infelizmente, então, a Itaúsa não tem planos para migrar para esse segmento de listagem na Bolsa de Valores do Brasil. E com relação ao impacto que o PIX vai causar na redução das taxas das tarifas cobradas de DOC e TED, o presidente do Itaú, nesse evento, ressaltou que as receitas provenientes de DOC e TED não representam nenhum por cento da receita total do Banco Itaú. Ou seja, essa redução não vai fazer nem cócegas para o Banco Itaú. Inclusive, sobre o assunto PIX, eu vou deixar um cartão aqui em algum canto da tela para que você possa assistir, após esse vídeo, um vídeo que nós gravamos aqui no canal sobre o assunto PIX. E ele é muito relevante, beleza? E aí, me conta, gostou do vídeo? Ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a Itaúsa e as suas perspectivas para o futuro? Deixe aqui nos comentários se você já é acionista da Itaúsa ou se você pretende um dia ser acionista dessa grande empresa brasileira. E também comenta, deixe aqui nos comentários qual outra empresa você gostaria que nós trouxéssemos um vídeo exclusivo aqui no canal. Klabin, Taesa, BB Seguridade, Sanepa, enfim, escolha que nós traremos esse vídeo exclusivo para você. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço!